Eu estava no meio de músicos de estúdio, estava no meio do Emerson Pinheiro, que montou o 4x1, era produtor musical, e aí ele me falou o seguinte, Duda, a gente está na banda, você toca bem, tudo ótimo, mas estúdio é outra coisa, aí pronto, abriu uma sala no meu imaginário, estúdio é outra coisa, estúdio é equipamento, é especialização, estúdio é timbre, e você ficou latejando na minha cabeça, timbre, timbre, que era uma coisa que eu já era apaixonado, e aí a minha escolha, as minhas compras de equipamentos foram todas nessa direção. Vi que você tem três preamps, um Nive, que é o BAE, você tem o API e tem o Universal Audio ali, o 2610, que também é um clássico. Você comentou que está usando mais o Nive, mas em outras situações, você usaria os outros prezes, o que eles têm de melhor para oferecer? Eu já usei muito, de todas as formas, meu primeiro pré bom foi o 2610 da Universal, e o 57 nele, por exemplo, fica maravilhoso, porque o 57 é durão, e o Universal é bem colorido e bem redondo, por ser valvulado, fica bem legal, eu já usei muito, mas ultimamente, para violão e baixo, para baixo ele é muito gordão, o Universal está para isso. O API, cara, para tudo, o API, meu amigo, um clássico, um clássico, um clássico absurdo, uma resposta quente, mas não tão médio, não tão quente quanto o Nive, não sei, para mim o API é mais gordão, e um pouco mais direto, uma sensação mesmo de transistor. Então, o API você usa para engordar, na verdade. Isso, e foi o que eu sempre usei para guitarra, foi o que eu sempre usei, mas desde que eu fiz essa mudança para o estéreo, eu gosto de pensar no mesmo pré para as duas guitarras estéreo, e aí eu vim para o BAE, o BAE, cara, para voz, para violão, para guitarra, meu amigo, então, essa é a escolha dos press, saquei, mas cara, ela é maravilhosa, cara, aqui eu tenho esse problema de ruído, né, mas o captador da ponte, aquele drive para, aquele drive base, né, ele cura de ritmo, meu amigo, vai fundo, vai fundo, ela não tem erro, e talvez seja a guitarra que eu mais use para fazer melodias limpas, né, você bota, você vai cobrir uma música, você vai ter sempre o som rítmico, base, depois um outro drive para a ponta, para fazer o contraste, aí nos versos, talvez, ou até indo para o coro, você vai botar a melodia, eu gosto sempre do gancho da melodia, enfim, se você grava, e se você não gosta de melodia, né, qual é a nossa função que está gravando uma música? Deixar ela melhor, cara. Você vê a música. Você pega uma música e você vai vestindo ela, você vai maquiando ela, você vai embelezando ela, se você exagerar, você está. Você joga, como uma mulher, né, exato. Agora, a tua função é, o que essa música já tem de bonito? E o que ela tem de bonito é a melodia dela, então você tem que levar o teu estúdio, você tem que levar, eu brinco, né, você tem que levar o teu ouvido para o estúdio, meu amigo. Não adianta você levar só o setup, né. Quer dizer, antes da tua ideia, você já está ouvindo a voz da música, você já está ouvindo a melodia da música, e a tua guitarra melódica que você vai colocar, conversa com aquela melodia. Talvez no espaço que a melodia deu, você vai lá e bota, responde, né. Eu sempre gosto de gravar para esse caminho, melodia, melodia. E tem um pouco do que a gente falou mais cedo, fora das câmeras, sobre entrega. Exato. Se você colocar ali. Exato. Então, para mim, uma guitarra melódica que vai ser lembrada depois de anos, é a minha paixão, né, que vai ter relação ali com a voz, que embelezou a música, que melhorou a música. Acho que essa é a função do guitarrista que grava. Se ele quiser aparecer, cara, é melhor ser carreira solo. É, deixa pro teu disco solo, né, aquele arpejo. Essa é a melhor coisa que nós vamos ouvir hoje. Além das minhas piadas, né. Não, 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 não.